Salta rio, tô aqui sozinho e zoando Tudo que eu queria agora era provar seu beijo Ter você de volta e mata meu desejo De vontade louca, juro, não estou aguentando Ei, que a minha casa não é rica, mas tem eu Seu abraço só se encaixa com eu A sua vida não tem graça sem a minha E vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem ela é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu turma, a cama tá vazia, sem ela do lado Seu bebê, tô com o risco, tô cansado Não durmo direito, fico triste, solto a meu canto Hoje eu acordei de um sonho Lembro do sorriso, seu olhar castanho É tudo que eu preciso Ninguém que eu ama tudo, deixa tudo em mim E vem, a minha casa não é rica, mas tem eu Seu abraço só se encaixa com eu A sua vida não tem graça sem a minha E vem, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem ela é ruim demais Não vou deixar ela morando aí sozinha Vem, vida minha Eita, gota serena Qual a música, gente, de Marília Mendonça eu faço? Antes de fazer a saideira, vou fazer uma de Marília Mendonça Qual vocês querem? Oh, papai Ah, acho que eu vou fazer essa nova dela com a Acho que é com a Maiara e Maraísia, né? Aquela Quero você do jeito que quiser E mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria A morte Negaria A maioria das músicas estão pedindo e perguntei, galera Mas quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu Sem querer me apaixonei Eu não lutei, não é viver Esse amor natural Você é o rei em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe o que a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Eu me encerro, eu sou sua mulher Só você sabe o que a gente faz Um minuto do meu tempo Não te sabes mais Vou fazer agora, galera O popurri que eu falei, tá? Senado de amor, sala de reboco Tavam pedindo uma música do Luiz Gonzaga E eu gosto de cantar sala de reboco Porque é uma referência, né? É uma música que todos conhecem Tá bom? Abre a porteira da fazenda Faça o jagundinho Se segura aí dois segundos Viu? Vamos fazer aqui cenário de amor Tá bom? Eu peguei esse tá bom, tá bom, tá bom Não sai de mim Raquearam-me, bebê Nos braços de uma morena Eu quase morro no belo dia Ainda me lembro um cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Que estudo amassado Embaixo de um barão No copo de cerveja Um avião na parede E uma rede com a menina balançada No cantinho da cama Rádio lá, meio volume Cedo que a noite Cedo que a noite Cedo que o ar Mãe esternal Com meu sapato Fizando o sapato Tela foi Na cadeira aquela Minha velha cela Ao lado do meu velho Caçador Pedação Minha morena Mendojando Feita abelha A vingua malandrina Pela vestinha Da teira Fotógrafo Consalido E todo tempo Enquanto eu venho Pra dançar com meu vizinho Numa saladeira Eu vou E todo tempo Enquanto o fome Vai fingando E vai de mim Eu vou dançando Eu vou dizendo Eu sofrer pra ela só E ninguém nota Que eu tô ligando Mas o amor vai aumentando E todo tempo Enquanto eu venho Eu vouと Pra dançar Com meu vizinho Numa saladeira Eu vou E todo tempo Enquanto eu venho Pra dançar Com meu vizinho Numa saladeira Eu vou Todo tempo eu cantava pra minha boca Pra dançar com meu beijinho Na sala de recorrer E todo tempo eu cantava pra minha boca Pra dançar com meu beijinho Na sala de recorrer Ui Qual era a outra que eu disse que ia fazer? Oi, Jayane Tá vendo como é? Depois de pular Na nossa vitória 50 mil dias seguidos Tô aqui fazendo forró Do clube da Gela Tamo junto Manda aí que eu tô com sede Meu parceiro Rafael Que tinha pedido essa música Da sala de reboco Se eu deixar a porta aberta Apaga o nosso encontro Meia noite Tô aí em ponto Pra gente se amar E faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica disfarçando Pro seu marido Não, 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 não Eu sei Você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Já tá reclamando aí Neto Gondim Bora meu Badeira Douglas Medeiros É o tal do MD Bateria, viu? Amarie, que saudade Toca com você, irmãozinho Saudade mesmo Aquela musiquinha que diz Carícia e declaração De amor De testemunha Nosso cobertor Minha cama tá tão fria Sem você Fica aí, miseria Meu corpo já não sabe Que é prazer Depois dessa golinha Prometo E que vontade De ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair Te ver agora Voltar a vida Depois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Amor, não esqueça Como um MD É casa no trabalho Eu no meu mundo E no meu mundo E girei em torno O som de você Só de você Meu parceiro Meu parceiro Lá e o som Estamos juntos Estou apaixonada Não esqueça no meu mundo Não esqueça no meu mundo Eu não esqueça Eu vou sair Oh, o compositor estourado E fazer um forró Mandar um beijo Aqui pra galerinha Que tá falando Tiziane Costa Jailson Tamo junto Francisco Ó o padinho É gente demais É gente demais Eu fico doidinha Com as mensagens Ontem eu passei a noite Respondendo os directs Acho que eu respondi O máximo que eu podia Quando o dedo tava doendo Eu parei Ave Maria Beijo Sabrina Souza De Iguar Iguaraci, Pernambuco Tamo junto Beijo pra você Sim Foi mal, Gondim Vou cantar agora Eu tinha esquecido Se você não me lembra Tô abrindo a letra agora Quem manda na live é você Meu parceiro Marcos Assunção Bora Italo Juan Tamo junto Arroba dele é Italo Juan 2448 Tamo junto Meu filho Vai Nasci Numa casa De taipa Lá não tinha luz Nem água Encanada Mas eu era Feliz Mesmo segurando No cabo da enxada Papai trabalhou E pagou meus estudos Pra eu sair da roça E ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito campeão Agora vou de volta Aqui pro meu sertão Pra porteira da fazenda Tava morrendo Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio de um mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de Tava morrendo de um mato Uh lá lá Meu lugar é no meio de um mato Eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Ô, musicão, essa música é linda de verdade Hackearam-me, era a música que eu ia cantar e tinha esquecido Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não pare não, bebê Parabéns pelo seu talento, que Deus te abençoe, amém Muito obrigado, Letícia, beijo Cadê a vaquerama, a vaquerama, a vaquerama Já pode começar, bebê? Já era até começado Chama Galera de Santo Antônio dos Lopes Maranhão, tamo junto Vamos com gel Me dói falar em bebê Que era como eu chamava você Meu coração pondou meu chip E sol pra te avisar Se essa noite você é forte Hoje é você forte Não atenda Se acaso de madrugada Chega algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Fazer um porrozinho das antigas Tá todo mundo bebendo aí É pra se lascar mesmo, vai Não tô um pouco, viu? Hackearam-me Hackearam-me Já dá pra ver com seu olhar de escudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece tão me conceder Talvez será tão junto Você tá de ver Já não tem tanta légua de saudade Em busca da felicidade Mas eu nunca ia não te perder Que tem uma conta do meu coração Já tá sabendo com toda paixão Que eu preciso só acho em você Sabendo é quando eu lhe vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero de novo o seu beijo Mata minha sede Fica junto a ti Venha com essas palavras Frase tão amarga Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você Sabe saudade de mim Porque seu olhar não mente Galera de Teresinha Piauí Tamo junto Tchau Tchau Eu poderia me enganar Mentir Fingir que te esqueci Mas a verdade é que eu vim lá Sonhar Quem te levantar Me perdoa não Por santo Errei Esse é meu Talvez Será que o João vale Tamo junto Logamente assim Eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta, volta atrás A nossa felicidade Eu te amo Você sabe Você sabe Tá me cando E volta Tchau O grande é um sorriso e tudo que você lhe quer me descer Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí deixa a página virar, é, deixa o coração doceado E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez, arrolando o sentimento Um novo medo, um carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez, arrolando o sentimento Um novo medo, um carinho que a gente fez Tá nova agora Porque você foi me ligue, falando que ao voltar Me deixou aqui sozinha, comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marco sete horas, já são mais de onze E pensei que eu não vi você passar Na mão de amarela, tanto vai, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saindo do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saindo do bar com você ou com a polícia Eita, doutor Serena Olha, Letícia, aí, ó Eu puxei o emendado, foi rápido demais Faltou, foi, ó Vou ficar B, o B, o Serratá é B, o rapaz Agora vai ficar Sim, tinham me pedindo mais uma Fazer de saideira Ah, lembrei qual é Gente, então, vocês querem que eu deixe essa live salva? É essa daqui, ó Quantas bocas você já beijou, amor Nem uma delas tinha gosto de amor Quantos orações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na sua Calça a mim ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Oh, oh, oh E vai por mim a gente se completa Campinha, panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Mas eu sou a pessoa Que isso, Condim? Devagar Vamos fazer mais uma aqui, ó Daquelas bem boas Bem gostosas de cantar mesmo E ai, 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 ai E ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Aonde está você? Quando chega a noite e bate aquele desespero Ou naquela cama agarrada no travesseiro Não dá pra segurar Eu pego o telefone de esperança de encontrá-la Mas sempre que eu ligo sempre dá fora de hora Vou deixar a salva, vou deixar a salva assim Eu vou deixar a salva, vou deixar a salva, vou deixar a salva Essa vontade que tá Queimando, queimando, queimando Não me deixe Não me deixe Tá doendo, tá mais preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dá meus carinhos Só pra te lembrar se coloca em meu lugar Suas palavras ao vento não tem sentimento Quando você diz que não quer Meu coração fica maluco Se enche de dúvidas Realmente se me quiser Eu fazer Pedro Vitor Fial Aceite a sua culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Quem não vira essa paixão Você também tem que me amar Me ama ou me deixe 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 Qual é a saideira, galera? Agora é sério Vou precisar sair aqui Qual vai ser a saideira? Café e amor Vou fazer ela Tem umas músicas que vocês estão pedindo aí, galera Que eu não fiz Novamente Porque, por exemplo Meia-noite é uma música que eu já cantei quatro vezes Só nessa live Mas tem tanto ela no meu feed Vou estar soltando ela completa Eu acho que amanhã lá no YouTube Vou deixar o link do Arrasta pra cima Nos meus stories Tá bom? E também essa live aqui vai ficar salva Então você vai poder ouvir ela aí Até cansar inteira, né? Vamos de café, amor? Eu não vou te obrigar A ficar aqui Pra você Não tá bom pra mim E já percebeu Quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando eu tô feliz É porque o medo de me vencer Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio E já percebeu Quando você sorriu Quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando eu tô feliz É porque o Flamengo venceu Eu vou fazer desaparecer Não tem nada a ver com a nossa vida E ainda terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Gente Então é isso Tá bom Eu vou sair aqui Vou ver se a gente já gravou Um Rios Agora de noite Agora sim Que eu terminar aqui Eu vou ver uma música Qual a música Que vocês gostariam Que eu gravasse o Rios Fala pra mim Rios é aquele videozinho De 15 e 30 segundos Pra quem não sabe Tá Qual a música Que vocês queriam Que querem que eu grave Uma música Que eu não tenha gravada ainda Quem for de isopo Que se esfarele Café e amor Já gravei Tá gravada Você tem meu whatsapp Tá gravada também Obrigado, Ana Gente, você vai ficar Que eu gravo essa música feia Essa música cabaré Ave Maria Bora, Arioste e Júnior Tamo junto Hackearam a mim Tá gravada Eita, rapaz Essa música cabaré Ganhou mesmo, viu Sanfoneira Sanfoneira A casa é legal Vai deixar A casa Toma conta Para o meu parceiro Rodrigues Underline Ítalo Acho que é Ítalo Rodrigues, né Vem pra Jerico Qua hora A partir de... Oi, Evelyn Nós A partir de hoje Vou tentar aqui Tô tentando achar a letra Porque não tem E eu não conheço Ah, chega Tô tentando achar a letra Você deverá vir Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Eu não me sinto legal não Porque eu tô na música Deve se virar mordeiro Mas eu vou tentar adaptar isso aqui Vai, pra terminar Romance Desapegado Cadê não? A gente conversa Você usa palavras Só pelo olhar Quando você prende Meu cabelo em sua mão É como paixão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É significante Dá muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar Só pelo olhar Quando você prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados Mais loucura Como amante Pergunta onde estou E fica aí Esfagando Rádio vagabal O romance É muito casal É muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado Se embora de mais uma tiga Pra encerrar Bem bonito assim Se eu morasse aqui A lua e você Veste seu destino Louco nega Veste seu destino Louco nega Se tirar me dá prazer E quando chego no riacho Vou meter na mão por baixo Procurando tirar só Dançando no velho chão Que tem um cheiro No recorte Tudo é baixo Não é som E já se vai a lua cheia Já é meia-noite 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 Logo até mais ver Se eu morasse aqui Pertinho Todo dia eu ia lhe ver Todo dia eu ia lhe ver Todo dia eu ia lhe ver Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas Lá pra casa Quando eu vi Não era dona mais de nada Nem do meu coração Não se importou Com o tamanho do estrago Só esperou Virar uma união estável Pra me mandar Que emoção Meia-noite Meia-noite No fim da iva Só bebendo pinga O que maldão Finaliza o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama Essa bandida Meia-noite Meia-noite No fim da iva Só bebendo pinga O que maldão A sentença mais sofrida Seu juiz ainda ama Essa bandida A sentença mais sofrida Quase não acerta Gente, agora é sério Agora eu vou embora, tá? Vou ver uma música aqui Pra gravar pra vocês Daqui a pouquinho Eu tô soltando lá no Reels Todo mundo postando no Instagram Me marcando Que eu vou repostar O máximo possível, tá bom? E vou terminar também De responder os directs Que vocês estão mandando Tô vendo aqui As notificações chegando Ontem eu respondi quase todos Hoje eu vou terminar De responder, tá?